Senhor Jesus, interceda por nós, junto ao Pai, pois não sabemos orar como devemos, mas cremos no que está escrito, que foi o Senhor que nos escolheu. É verdade que esta pessoa está sofrendo, chorando, porque sente-se rejeitado, rejeitada, talvez pelos filhos, pelos irmãos, pelos pais, pela própria família. Ou talvez esta pessoa diga, eu nunca tive uma família, mas o Senhor quer ser a família dela, o Senhor quer ser a nossa família, foi o Senhor que nos escolheu, porque o Senhor crê em nós. Então agora, meu Deus, dá um sinal para ele, que está pensando em tirar a própria vida, por ter sido abandonado, traído. Esta pessoa que perdeu a sua única fonte de renda, está passando por necessidades básicas, está humilhado, não tem nem para moradia, nem para alimentação, nem para o vestuário, e ele está pensando em tirar a própria vida. Eu te repreendo o encosto, espírito da depressão, do suicídio, solta esta cabeça, solta este corpo, solta este coração, meu amigo, aqui, agora, aí onde você está, fale para Deus, arranque este mal de mim, fale, em o nome de Jesus eu invoco o teu poder, ó Deus vivo, o Senhor me escolheu, então eu quero te conhecer, diga, eu quero ter uma experiência contigo aqui, agora. Meu Pai, aonde quer que chegue esta transmissão, chegue a esperança, a luz, para iluminar os que estão nas trevas, e haja livramento, haja libertação, cura agora, pois eu apresento a ti esta água como um ponto de contato, usa esta água, meu Deus, e que através dela, esta pessoa receba saúde, receba forças para lutar e te buscar, pois a declaramos consagrada como um santo remédio, em o nome de Jesus, beba, meu amigo, foi Ele que lhe escolheu, e Ele está aí com você. Coloque as mãos sobre a dor, o tumor, o sangramento, e diga todo o mal, agora, se você está pensando na morte, no suicídio, no homicídio, coloque a mão ou as mãos sobre a sua cabeça, e diga todo o mal, da minha mente, do meu corpo, diga da minha vida, para nunca mais voltar, em o nome de Jesus, tire as mãos e diga, saia! Todo o mal, respire profundo, receba Pai, o abraço do Espírito Santo. Ó meu Senhor, nós estamos neste jejum, de abstinência, de informações seculares, para focar nas coisas espirituais, focar nos teus pensamentos, por meio da tua palavra, por meio da oração, da busca ao teu Espírito, para que aconteça o maior de todos os milagres, que é o milagre da transformação do nosso ser, por meio do batismo com o Espírito Santo. receba o Espírito Santo, você que está neste jejum, você que se preparou, seja agora envolvido pelo Espírito de Deus. Agradeça a Ele, adore-o, Ele está aí, foi Ele que te escolheu, meu amigo, como a mim também. Eu quero, meu Senhor, aproveitar e pedir que o Senhor envie pessoas para nos ajudar a manter este programa no ar, pessoas que se tornarão proclamadores do telhado, pessoas que não têm como proclamar a tua palavra, mas vão nos ajudar patrocinando este programa todos os meses, com uma doação voluntária, que permitirá com que outras pessoas, através deste programa, conheçam a tua vontade, a tua palavra, e sejam libertas, transformadas e salvas. E todos os que creem, digam, Eis-me aqui, Senhor. Graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, a tua sombra de verdade. Daqui pra frente, se desapegue das pessoas, coisas e lugares. Aí você pergunta, por quê? Porque você vai sair de onde você está. Você não quer uma transformação? Você não quer ser possuído pelo Espírito de Deus? Então, meu amigo, saiba que Deus, Ele quer ser com você daqui pra frente. Mas pra isso, você tem que se desapegar de pessoas, de coisas e de lugares pra ficar livre na total e completa dependência dele. Escreva aí. Escreva. Daqui pra frente, eu vou me desapegar das pessoas, coisas e lugares. para me apegar ao Espírito de Deus. Nós vamos exibir casos verídicos de pessoas que receberam o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Inclusive, neste domingo, ao pôr do sol, estaremos realizando a unção do selo de Deus na entrada aqui do Templo de Salomão. E eu quero que você preste muita atenção nos detalhes deste caso verídico. só que também já tinha começado a beber e da bebida passei a usar droga onde eu me afundei. Então, o que eu ganhava, meu salário era só para as drogas. Meu nome é Antônio, sou meio que empresário. Então, eu sou do Nordeste e fome eu nunca cheguei a passar, mas bem materiais meu pai não tinha como dar para todos os irmãos. Então, desde os sete anos que eu já comecei a trabalhar querendo ter minhas próprias coisas, também ajudar meus pais também, porque eles são meu pai, minha mãe era dona de casa. Cheguei aqui em São Paulo, eu vi, nossa, ganhei o mundo. Cheguei aqui, eu falei, aqui tem a oportunidade de crescer e vou lutar para crescer. Terminei meus estudos, arrumei meu primeiro emprego, só que também já tinha começado a beber e da bebida passei a usar droga onde eu me afundei. Então, o que eu ganhava, meu salário era só para as drogas. E perto da minha residência se mudou uma moça para lá, da qual eu conheci ela, da qual comecei a namorar com ela. Quando a gente casou, eu tinha um bom emprego, né? E ela também trabalhava. Ela perguntava o que eu ia fazer com o dinheiro, eu falei que era contas, contas, e ela não sabia que tantas contas eram essas que eu pagava. Que não sobrava dinheiro nenhum para a minha casa. Até que, um tempo, eu confessei para ela que usava droga, mas eu ia deixar de usar. Mas, ela falava da boca para fora e não conseguia deixar. Então, eu vi que estava exagerando que eu passei a acabar com o meu salário. Já estava querendo consumir o salário dela. Já estava a ponto de chegar a faltar mantimentos na dispensa de casa. Quando chegou a época que ela chegou para mim e falou que ia conhecer a Igreja Universal, eu falei, eu não retruquei, eu falei, você pode ir, tudo bem, mas nem me chama que eu não vou. E eu comecei a ver a diferença nela. A diferença nela, nós brigávamos muito e eu comecei a notar a diferença que ela não me cobrava mais nada. E eu vi aquela paz nela. Eu vi aquela paz nela e quando deu um domingo, às sete da manhã, quando ela levantou, eu falei, hoje eu vou com você. Ela nem acreditou, ela ficou abismada assim, não acredito. Eu disse, hoje eu vou para a Igreja. Eu quero ver o que está acontecendo. Você está tão bem, o que você está sentindo, eu quero sentir também. Aí foi onde eu comecei a ir com ela. Aí quando eu cheguei na Igreja, que vi o pastor falando sobre fidelidade, eu não pensei duas vezes, que passou pela minha cabeça que eu deixava todo o dinheiro em bar, em bocas de fumo. Então, ela disse, não vai custar nada eu fazer essa prova de fidelidade. Foi onde eu fiz essa prova e vi o resultado. Aos poucos, fui esquecendo os vícios. Depois que eu me livrei desse mal, hoje eu tenho estabilidade, como é que eu quero. Tenho casa própria, tenho carro, tenho meu próprio negócio. nós já tínhamos um centavo no bolso, quando nós falamos em abrir nosso próprio negócio, que é uma escola de educação infantil. Aí eu saí do emprego para me ajudar ela e hoje nós estamos trabalhando junto. E nós não temos nenhuma formação acadêmica, né? Tem gente que trabalha para nós que tem faculdade e nós não temos. Deus que me deu essa direção e fomos para cima. E hoje, graças a Ele, nós estamos bem. Deus acima de tudo, Ele em primeiro lugar e eu não tenho medo de fazer desafio com Deus, não. Porque toda prova que eu faço com Ele, eu tenho sido abençoado. Hoje, Deus é o primeiro na minha vida e hoje eu estou, eu sou em segundo. Você que diz bispo, agora eu entendo o porquê, mesmo querendo deixar este vício, mesmo tentando ser diferente, eu não consigo. Há exemplo do Antônio que era possuído por encostos, que o amarrava, que o viciava, que o oprimia, até que ele, então, fez o voto de Betel, o voto de honrar a Deus em primeiro lugar para que Deus possa guiá-lo. E hoje está aqui. O Antônio está transformado, realizado, não porque tem prosperidade ou casamento, mas porque hoje ele tem o Espírito de Deus. Meu amigo, você demorou para despertar para uma realidade de que você precisa tomar uma decisão séria para mudar a sua vida ainda este ano. Mas, despertou. Não é verdade? O Antônio também despertou um dia. E Deus está despertando a você que tem um vício. Você que já vem trabalhando desde os sete anos de idade, é exemplo dele. Desde os quinze, desde os vinte, não tem nada. A sua pobreza não é econômica. A sua pobreza, a pior pobreza, é espiritual. Meu amigo, você está na melhor época para, então, ter uma mudança de vida. Esta é a melhor época do ano para você realmente tomar uma decisão para mudar de vida. E você está aí agora dizendo para mim, né? Sim, eu quero, mas não sei como fazer. Deus viu a sua sinceridade e nós vamos lhe ajudar porque o Espírito de Deus irá trazê-lo ao mesmo altar onde o Antônio entregou a sua vida e recebeu o Espírito Santo. Você vai receber o Espírito de Deus. essa vida que você não quer, imagine os outros, Deus quer, Ele aceita. Por isso, preste muita atenção porque se você diz, olha, como eu posso chamar a atenção de Deus? Só existe uma forma para chamar a atenção de Deus. Você tem que fazer diferente. Você tem que pensar, falar e fazer de forma diferente. Você tem que ir para o altar de Deus e dizer, estou aqui, viciado, endividado, depressivo, solitário, amargurado, mas eu estou aqui, corpo, alma e espírito, porque eu quero o teu Espírito. Aí, você é possuído por Deus e nunca mais você será a mesma pessoa. Domingo agora, na entrada do templo, nós vamos estar ungindo as pessoas com o óleo consagrado, símbolo do Espírito Santo, que representa o selo de Deus. Para você que diz, bispo, eu já tomei a minha decisão. Eu já tomei a decisão de ir para o altar e me entregar e ficar na dependência de Deus para ser possuído pelo seu Espírito e brevemente participar aí do programa O Encontro com o Espírito Santo. O que seria necessário passar na vida para escolher caminhos autodestrutivos? seriam traumas de infância, rejeições, abusos? Jaqueline Moreira desmistifica tudo isso. Seus pais chegaram à Universal quando ainda era uma criança. Dessa maneira, em seu lar já haviam princípios definidos, até o dia em que tudo lhe pareceu como os celas que aprendiam. Aos 11 anos de idade foi me apresentado um mundo na escola e foi me apresentado às drogas. O primeiro contato que eu tive foi justamente às drogas. Foi onde eu tive o primeiro contato com a maconha. Por conta de eu não ter dinheiro, eu passei a andar com pessoas que traficavam, pessoas que roubavam para justamente passar a adquirir essas drogas e esse cigarro que eu utilizava. Foi onde eu conheci as bebidas também, comecei a me aprofundar no mundo do alcoolismo. Através disso eu cheguei até o Lança Perfume que foi a droga que eu mais utilizava junto com a maconha. Para mim poder ter aquilo eu comecei a fazer também alguns furtos. Então eu roubava em casa o dinheiro do meu pai e da minha mãe. Roubava em alguns outros lugares, roubava na escola também. E aquilo foi se tornando algo normal para mim. E dentro de mim foi abrindo um buraco sem fim. E foi onde os meus pais descobriram tudo o que eu fazia e foi onde tudo começou a ser pior do que já estava. Justamente por conta deles terem descoberto tudo o que eu fazia a minha mãe começou a usar um argumento de prisão comigo. E aquilo foi me trazendo uma raiva muito grande dela. E com o passar do tempo essa raiva foi se tornando um ódio e esse ódio se tornou um desejo que eu queria que ela morresse. O que Jaqueline não sabia até o momento era que ela mesma estava sentenciando sua trajetória. Foi aonde eu conheci um rapaz pelas redes sociais. Ele me dava diversas coisas e aquilo eu sabia que ele não adquiria com o trabalho dele porque eram coisas caras. Então foi se aprofundando mais até eu descobrir que ele era traficante. A gente brigava muito ele tinha muitos ciúmes de mim eu só estava com ele pelas coisas então eu não gostava dele eu traia muito ele ele me ameaçava de morte constantemente e com isso eu comecei a me lembrar das coisas do início eu comecei a me lembrar de quando eu ia para a igreja realmente porque não era forçado não era obrigado e aquilo foi me trazendo uma vontade de retornar mas até então o orgulho não me deixava aí entra o caso de uma amiga na escola conversando com ela essa amiga ela tinha depressão e eu era aquela pessoa que não frequentava a igreja mas falava da igreja para quem precisava e convidei essa amiga para ir numa reunião de libertação e acompanhei ela fui então só para acompanhar mesmo não queria nada e depois daquela reunião eu comecei a frequentar outras reuniões foi aonde a minha mente começou a despertar porque havia um bloqueio na minha mente tudo que era falado tudo que era passado o céu e o inferno não entrava dentro de mim era como se eu tivesse anestesiada eu já tinha provado de tudo no mundo eu já tinha me relacionado com todo mundo que eu queria já tinha aproveitado entre aspas o máximo possível do mundo mas nada daquilo tinha me preenchido nada daquilo tinha me trazido paz e muito menos tranquilidade para a minha alma e quando eu ouvi falar que Deus Ele poderia me trazer a paz que eu nunca tinha tido e literalmente a liberdade que eu pensava que tinha no mundo mas não tinha mas que Ele ia me trazer essa liberdade eu fui para o altar com todas as minhas forças eu não medi esforços em posse da decisão Jaqueline fez a escolha mais importante da sua vida eu falei meu Deus eu não tenho mais nada eu só tenho a minha vida só tenho a minha alma para te entregar e eu realmente a única coisa que eu quero do Senhor é a minha salvação e é o teu espírito porque eu não te conheço até então eu achava que conhecia mas é só da boca para fora mas eu de fato quero te receber e nesse jejum de Daniel eu lembro que eu larguei tudo tirei aquele lixo que existia dentro de mim com relação as coisas que vinham de fora televisão músicas tudo eu me desapeguei me desliguei de tudo porque eu literalmente queria nascer de Deus se Deus Ele me desse o espírito Dele naquele momento eu morresse para mim estava ótimo porque eu só precisava Dele não precisava de mais nada eu fui até o altar com todo o meu coração naquele dia eu quebrei aquela Jaqueline aquela Jaqueline orgulhosa aquela Jaqueline que achava que não precisava de Deus eu literalmente me quebrei e eu me derramei eu falei meu Deus eu só tenho o Senhor eu não tenho mais nada se eu não tiver o Senhor eu literalmente estou no inferno mas se eu te encontrar literalmente a minha vida vai ter valido a pena ter chegado até aqui vai ter valido a pena eu fui preparada no sábado à noite eu já estava falando com Deus meu Deus e amanhã amanhã eu vou ser selada pelo teu Espírito eu preciso eu preciso ter o teu selo eu me preparei eu preparei a minha roupa eu preparei tudo preparei a minha mente eu fui determinada e eu lembro que eu fui na primeira reunião era sete horas da manhã e como era o último dia eu busquei com todas as minhas forças fui até o altar clamei busquei e eu lembro que não aconteceu nada e naquele momento que eu saí da reunião eu fiquei revoltada eu falei meu Deus eu não vou sair daqui enquanto eu não te receber ainda tem a reunião das nove e meia quando a reunião começou a reunião das nove e meia começou eu bati o pé eu falei meu Deus vai ser nessa reunião eu não vim à toa eu não preparei a minha mente eu não preparei minha roupa à toa eu não preparei a minha semana à toa eu determinei e vai ter que ser hoje e eu lembro que naquele momento da pregação o bispo ele deu uma palavra e ele falou olha se você se preparou se você se entregou Deus pode ter certeza que ele está aqui diante do altar te esperando pela sua insistência ele vai te honrar e quando eu cheguei na frente do altar eu falei meu Deus ou o Senhor honra agora ou literalmente tudo isso daqui é uma farsa mas como eu sei que não é eu sei que daqui eu vou sair batizada selada com teu espírito e foi aonde aconteceu ali buscando o Espírito Santo ele veio sobre mim e ele veio me trouxe uma certeza uma paz tão grande que eu não estava sozinha de que ele era o tudo que eu precisava o tudo que eu tinha buscado no mundo o tudo que que eu sempre queria ter e não tinha alcançado estava ali naquele momento dentro de mim e eu só ouvi ele dizer eu sou com você a partir de hoje você não é mais a mesma você não pertence mais ao mundo mas você pertence a mim e depois daquele dia tudo foi diferente naquele mesmo momento eu já vi mudança porque o meu relacionamento com os meus pais dentro de mim a tranquilidade que eu nunca tive a paz que eu nunca tive naquele dia quando eu deitei a cabeça para dormir quando eu deitei a cabeça no travesseiro para dormir eu literalmente encontrei paz eu dormi como se fosse uma criança eu tive tranquilidade dentro de mim eu sorri à toa eu tinha um gozo muito grande dentro da minha alma que nem eu sabia explicar de tão grande que era no mesmo dia meus pais olharam para mim e falaram poxa você é outra pessoa eu não consigo mais ver aquela antiga Jaqueline dentro de você eu tenho um amor pela minha mãe um amor pelo meu pai que eu nunca tive antes e dentro de mim hoje só tenho certeza a certeza da minha salvação a garantia de que o Senhor Jesus é junto comigo o Espírito Santo é minha felicidade Ele é a minha maior alegria Ele é o meu bem maior o bem mais precioso da minha vida eu posso perder tudo tudo que eu tenho posso perder meus pais posso perder casa posso perder emprego mas a única coisa que eu não posso perder é a minha salvação que é o Espírito Santo Ele é a única a única coisa que brilha dentro de mim e a única coisa que eu consigo enxergar é Ele porque nada que vem de fora consegue mais ofuscar os meus olhos porque eu de fato e de verdade encontrei a verdadeira liberdade a verdadeira alegria e o verdadeiro brilho que vem dele a Jaqueline não tem que se envergonhar do seu passado porque hoje ela é completamente diferente do que era o seu presente é diferente do seu passado é isso que Deus quer fazer com você que está aí agora envergonhado triste solitário sabe se condenando pelas escolhas erradas que você fez você se envolveu com pessoas indevidas você falou o que não devia você fez o que não devia a Jaqueline também foi assim hoje está aqui transformada por causa do selo de Deus que é o Espírito Santo a garantia de que ela é de Deus ela não apenas leu ouviu a palavra de Deus mas ela praticou a palavra você já percebeu que todas as pessoas registradas na Bíblia Sagrada usaram a própria fé fazendo tudo diferente eu tenho dado exemplos aqui durante esta semana no programa o leproso por exemplo que correu e se lançou diante do Senhor Jesus quando não era permitido nem se aproximar das pessoas ele fez algo diferente e Jesus o curou ali no momento os quatro amigos do paralítico que destelharam o teto de uma casa onde Jesus estava e baixaram o amigo paralítico amarrado em uma corda em uma maca e antes mesmo de tocar no chão Jesus já estava dizendo para o paralítico levanta-te e anda se queremos algo diferente algo sobrenatural temos que ser diferentes pensar diferente falar e fazer diferente aonde? no altar do Deus vivo você já pensou já falou já fez diferente na religião nas festas nas viagens em casa no bairro agora você tem que pensar falar ser e fazer diferente no altar fazer a sua entrega total ficando na dependência de Deus para então sobrenaturar o que é a parte de Deus acontecer na sua vida foi o que aconteceu com a Jaqueline preste atenção será neste domingo dia D quando você vai receber a unção com o óleo da decisão exclusivamente ao pôr do sol às 18 horas aqui no templo de Salomão vamos lhe instruir a luz da palavra de Deus e o poder de Deus através do Espírito Santo vai lhe envolver e vai lhe transformar o dia já está marcado o dia D o dia da decisão para que aconteça uma diferença você se lembra de como começou o seu ano de 2021 para a maioria é fácil lembrar pois é exatamente da mesma forma que estão hoje nada mudou mesmos problemas mesmos resultados repetem os mesmos erros ano após ano o que falta é uma decisão a decisão de fazer tudo diferente neste domingo 19 de dezembro o dia D no templo de Salomão às 7 9 e meia e 18 horas no site universal.org barra localizar você encontra a igreja universal mais próxima de você você sabia que o trecho da oração do Pai Nosso venha o teu reino essa afirmação é o prenúncio do que há de vir pois Jesus somente assumirá os reinos deste mundo a partir do capítulo 19 do livro do Apocalipse então essa parte da oração do Pai Nosso é uma visão futura falaremos ao respeito no estudo do Apocalipse ao pôr do sol aqui no templo de Salomão neste domingo exclusivamente ao pôr do sol estaremos realizando a unção do selo de Deus para você que está decidido a ver uma diferença na sua vida chegue cedo traga a sua Bíblia aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e ele transformará a sua vida pode ser a qualquer momento poderemos estar fazendo qualquer coisa e estarmos em qualquer lugar sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa por isso está e também vós preparados porque o filho do homem virá numa hora em que menos pensardes não existe nada mais atual do que a Bíblia e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências haverá também coisas espantosas e grandes sinais do selo muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis porque haverá homens amantes de si mesmos avarentos presunçosos soberbos blasfêmos desobedientes a pai e mães ingratos profanos sem afeto natural irreconciliáveis caluniadores incontinentes cruéis sem amor para com os bons traidores obstinados orgulhosos mais amigos dos deleites do que amigos de Deus tendo aparência de piedade mas negando a eficácia dela destes afasta-te e faz que a todos pequenos e grandes ricos e pobres livres e servos lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas apesar apesar dos surpreendentes e espantosos acontecimentos experimentados nestes dias outro grande sinal contudo e menos enfatizado é o retorno do povo judeu à terra prometida e a fundação do estado de Israel olhai para a figueira e para todas as árvores quando já tem rebentado vós sabeis por vós mesmos vendo-as que perto está o verão domingo às 18 horas o estudo do apocalipse no templo de salomão ao pôr do sol na reunião do encontro com o espírito santo chegue cedo um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão se apagou na escuridão um dia não haverá mais o amanhã não só o som que o ar produz na escuridão então o céu será no além e o sul não será sul então o céu será no além e o sul não será sul na escuridão no céu Um dia, os que vivem aqui sem Deus, chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia, só gemidos te ouvirão, pádio e dor se farão sentir na escuridão. Um dia, os que vivem aqui sem Deus, chorarão na escuridão. Um dia, os que vivem aqui sem Deus, chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia, os que vivem aqui sem Deus, chorarão na escuridão. Um dia, os que vivem aqui sem Deus, chorarão na escuridão. Um dia, os que vivem aqui sem Deus, chorarão na escuridão. Um dia, os que vivem aqui sem Deus, chorarão na escuridão. Um dia, os que vivem aqui sem Deus, chorarão na escuridão. Um dia, os que vivem aqui sem Deus, chorarão na escuridão.